Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Salmo 62, 1 Você gostaria de ter paz na vida? De certa forma, tudo o que fazemos é com o intuito de termos paz. Pagamos as nossas contas para que possamos dormir em paz. Buscamos tratamentos para as nossas doenças para que possamos ter paz. Quando alguém próximo de nós falece, é comum dizermos que essa pessoa vai descansar em paz. Paz, paz é um bem que todas as pessoas no mundo querem e buscam. Se pararmos para observar, há diferentes entendimentos sobre o que é paz. Para alguns, paz é apenas a ausência de credores. Por exemplo, paguei minhas contas, estou em paz. Para outros, paz é a ausência de culpa. Não fiz nada de errado, por isso posso dormir em paz. E outros ainda entendem que paz é tudo isso e mais um pouco. A Bíblia também fala de paz e explica o que é a paz. No Salmo 62 está escrito assim, Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. A paz de Deus é muito mais completa do que normalmente imaginamos ao falar de paz. Paz, na Bíblia, tem a ver com a salvação de Deus. Por isso que Jesus falou, Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. A paz que Jesus dá vai além dos outros tipos de paz, porque ela inclui tudo o que nós desejamos, mas para a eternidade toda. A paz de Jesus nos diz que a nossa dívida de pecado com o Criador já foi paga. A paz de Jesus nos diz que apesar de fazermos coisas erradas, Ele mesmo assumiu a nossa culpa e por isso podemos dormir em paz. Jesus está oferecendo para você essa paz que o mundo não pode dar. Ele pagou a sua dívida, assumiu a sua culpa e caminha com você nos momentos tranquilos e turbulentos desta vida. Seja qual for a situação, pode dormir em paz, sabendo que Jesus está acordado, cuidando de você. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por pagar a nossa dívida de pecado e por nos dar de graça uma paz que supera tudo o que conhecemos. Permite-nos confiar no Senhor para que possamos viver de fato em paz. Amém. Amém.